Boa! 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 Estou mais fácil de dizer Difícil de fazer Não há tempo é de ter Faltos do meu olhar Já quer amanhecer Digo que o coração Não paga de rezar Vem Digo que o amor Vem lugar desta merda que eu lhe dar Os sonhos São para pedir Algum em mim Estadar Têm com o meu pensão O que é que eu faço Nada a dizer Tu te bl pressa Tuとs sóервas Te rar Tipo São leite Deixa luvas Deixa luvas Para que tudo É te assumed Deixa luvas A vida É para Pis've Tem Eric Tem Eric Z Doug Billboard insecure کہ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL